bermudinha, pistola, mochilinha. Daqui a pouco, porra, passei na frente de um supermercado, onde ali sempre tem um polícia na porta, fazendo segurança. E aí, um camarada tava andando na minha frente, o cara passou, eu passei logo atrás, falei com o colega, falei com o cara e continuei andando. Na hora que o cara passou do supermercado, o cara meteu a mão no celular, aí, camarada, não passa em frente ao supermercado com as coisas, não, porque, porra, o polícia tá ali, ele pode querer te abordar, dá a volta, me encontra lá na frente. Aí, opa, daqui a pouco veio o cara, encontrou ele com a mochila, na hora que já chegou, já, ó, perdeu, perdeu, e o polícia, bora, mão na parede, o cara, mas no meio de todo mundo, né? E aí, tá armado, tá armado, tá armado, tô armado, sozinho, né? Você tem que fazer a tua reta guarda, olhar os caras e, graças a Deus, também chegou depois um outro colega paisano, e falei, é, quer ajuda aí. E os dois caras estavam armados, e os dois já tinham sido presos por latrocínio. Pegaram os caras a arma, presos. Um ano, tô andando na cidade, com quem que eu encontro os caras? Os dois caras andando na rua. Pô, por isso que não acaba, é complexo, os caras já tinham sido presos por latrocínio, foram presos de novo, um ano e...